Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui só pra informar pra vocês que a partir de agora, os arquivos que eu disponibilizar pra vocês lá no grupo do Face, pra quem é inscrito aqui no canal, também vai ficar disponível no Instagram, tá? Só que no Instagram vai ficar por tempo determinado lá, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão estar baixando no Instagram os arquivos, tá? Pra vocês me acompanharem no Instagram é só me seguir e vocês terão acesso lá aos arquivos que eu postar aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vou mostrar pra vocês lá na página do Instagram. Então, pessoal, aí vocês vão fazer como pra estar baixando os arquivos aqui no Instagram. Agora, vocês vão seguir o meu perfil, por favor, sigam o meu perfil. Aqui é Belas Artes by Suellen. Vocês vão clicar aqui, ó, Linktree, Belas Artes by Suellen. Quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir uma página onde tem o link pro YouTube, o link pros arquivos, o link pro grupo do Face, aí quem tiver Face, já aproveita e solicita a entrada no grupo do Face. O link pra página Belas Artes e Unhas. Belas Artes e Unhas não, né? Agora é Belas Artes by Suellen. E o perfil, o meu perfil no Facebook. No caso, quem não tem Facebook, né, não precisa curtir minha página, não vai entrar no grupo. E é só clicar aqui, ó, em arquivos. Quando clicar em arquivos, vai abrir um link onde estão os arquivos do grupo. Então, já tem aqui, ó, o vídeo que eu mostrei pra vocês. Lembra do bolo digital? Então, tem aqui o arquivo do bolo digital, pra vocês montarem aí pra a arte do topo de bolo de vocês. Tem aqui a caixa pra pão de mel, que eu fiz também, disponibilizando o grupo. Tem aqui uma pastinha chamada canal. Tem os cartelões, ó, do vídeo 3, cartelões do vídeo 2. E outras cartelas que estão tudo lá no grupo, tá? E é só vocês clicarem no arquivo que vocês quiserem e baixar. Só qual é a grande questão aqui? É que conforme eu for colocando os arquivos aqui no Dropbox e atualizando pra vocês o link no Instagram, vai ter uma hora que eu vou ter que tirar alguns arquivos daqui. Porque o meu Dropbox tem um certo limite, né, de arquivos aí, de tamanho, de arquivos de giga, né? Então, eu vou ter que ir tirando e deixando sempre mais atualizados. Inclusive, eu vou colocar aqui pra vocês, nesse arquivo, a planilha de precificação. Porque tem muita gente me pedindo por e-mail, gente. Eu não tenho como ficar mandando essa planilha por e-mail, né? E os arquivos que vocês me pedem. Não tenho como fazer isso, porque senão, imaginam, eu vou ficar o dia inteiro só passando e-mail pra vocês. Não tem como, tá? Então, eu vou postar, vou deixar também aqui. Esse final de semana eu devo estar incluindo e atualizando esse link pra vocês. Né? Eu coloquei esses arquivos aqui. Foi apenas um teste. Então, tem aqui, ó, um outro vídeo que tem que mostrar uma cestinha por dia dos namorados. Uma cestinha com os detalhezinhos em coração. Também tá disponível pra vocês. E o porta-lixas, que algumas pessoas também já me pediram pra entrar por e-mail. Também tá aqui pra vocês. Com arquivo em estúdio. Tá? Então, pra quem aí tanto é adesivete quanto quem tem a silhuete também, né? Então, tem tanto os adesivos pra unha quanto os arquivos que eu já deixei aqui no canal pra silhuete. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês gostem. É só baixar, só clicar no arquivo que vocês querem e baixar o arquivo. Tá? Vim aqui e fazer o download. O download direto. Ou se vocês tiverem no Dropbox, salvar no Dropbox. Ok? E é isso, pessoal. Então, vai tá tudo aqui, ó. No meu Instagram. Aí, logo aqui, ó. Onde tem meus dados. 013 Baixada Santista. Logo embaixo tem um link onde você clica. E vai tá lá todos os links pra todas as minhas redes sociais. Inclusive, aqui um botãozinho chamado arquivos. Que é onde vão ficar todos os arquivos que eu vou colocar no grupo. A diferença é que no grupo os arquivos são colocados lá e ficam lá no Face. Não sai aqui, não. Aqui eu vou sempre atualizando o link quando eu colocar os arquivos aqui. E conforme for enchendo e chegando no limite da capacidade do Dropbox, eu vou ter que ir tirando alguns, entendeu? E ir colocando pra colocar os outros, tá? Então, esses aqui são os que estão por enquanto. E esse final de semana eu vou colocar a planilha de precificação dos produtos de artesanato, ok? Que é aquela planilha que eu fiz no Excel. E eu vou deixar aqui pra vocês a versão gratuita. Que é o mesmo que tá no grupo do Face. Então, quem não conseguiu entrar no grupo. Quem não conseguiu... Porque não tem Face. Tá? Lembrando, por favor, que estes arquivos que estão aqui é pra quem me acompanha aqui no Instagram. E pra quem é inscrito no meu canal. Tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau!